Fala rapaziada, aqui é o Rayan Santos e essa é a volta daquele quadro que vocês todos gostam, o Pergunte ao Negão. Roda a vinheta aí, editor! Bom, pra você que chegou agora, Pergunte ao Negão é o quadro onde vocês mandam a pergunta nos comentários do vídeo e eu vou lá e respondo. O papo é o seguinte, você vai comentar agora nesse vídeo aqui a pergunta e eu vou ler para o próximo Pergunte ao Negão. Nós estamos quase no 40º episódio disso aqui, é um quadro que teve muito sucesso e que me aproxima muito da galera. A novidade é a seguinte, o pessoal que patrocina o canal, o plano Virgem de R$7,00, o plano Comedor de Casada de R$20,00 e o plano Kid Bengala de R$200,00, é claro que tem prioridade. Você vai ver aqui as perguntas de hoje, a maioria tem aquele selinho verde do lado, porque eles apreciam o meu trabalho, tá? Eles patrocinam o meu canal, então salve aí para todos vocês que patrocinam o meu canal. Tamo junto, é só o começo e vamos para a primeira pergunta. John, salve negão! Você pensou em fazer livestream de FIFA e transformar isso em mais uma fonte de renda? John, já pensei sim, a gente estava se preparando para fazer isso, só que o meu canal do YouTube, ele é quase que um laboratório de testes de porquinho da Índia, entendeu? E eu soltei dois ou três vídeos de FIFA no meu canal no YouTube e eles não tiveram uma adesão grande. E o que eu li através disso? O povo que está aí do outro lado da tela não está aqui para assistir FIFA. O povo está aqui para mudar de vida, ganhar dinheiro, viajar o mundo e comer gente. Então eu deixei esse projeto de FIFA meio que na estante e eu vou continuar tratando FIFA como parte do meu ócio criativo e não como trabalho. Eu gosto de monetizar tudo? Gosto, mas porra, tem um limite. Adriano Paim, cara, em algum momento da sua vida você já usou ou usa essas paradas de visualização, gratidão, pensamentos, essas paradas que falam no livro O Segredo. Eu tenho tudo que eu sempre sonhei. Eu tenho muitos seguidores porque eu sou feliz. As pessoas têm inveja de mim porque eu sou leve e feliz. Como eu atingi a esse nível? Eu li O Segredo quando eu tinha 14 anos de idade. Essas paradas de visualização, de lei da atração, de magnetismo, de porra. Atrair coisas boas para a sua vida, pedir e agradecer, está no meu sangue desde 2004 para 2005. É isso? Sei lá, 2007. Mas faz muito tempo, faz mais de 10 anos que eu entro nessa filosofia. Isso se intensificou mais a partir do ano de 2015, quando eu comecei a ler Joseph Murphy. É... Cara, o Joseph Murphy tem uns 20 livros e eu já li todos pelo menos 5 vezes cada um. É o segredo é esse, tá ligado? Você atrair as coisas para a sua vida. Você agradecer por tudo que você tem e agradecer por aquilo que você não tem. Se você parar pra pensar, 99% das pessoas rezam errado. Ah, Ryan! Agora você está querendo dar lição de moral e ensinar os outros a rezar, virou pastor? Não! Para pra pensar. É só você ler a Bíblia aí também. Não adianta você ficar ajoelhando aí e pedindo tudo pra cair do céu. Ai, me dá isso, me dá aquilo. Eu quero um milhão de dólares. Eu quero isso, eu quero aquilo. Funciona assim não, mano. Experimenta, a partir de agora, você parar e agradecer por aquilo que você tem. E se você quiser pedir algo, você agradece por aquele algo já de antemão. Pega esse meu livro aqui, Raqueno Tudo. Escrevi de 2014 pra 2015. E eu coloquei lá num capítulo que eu já era agradecido por ser best-seller e por viver de livros. Antes de publicar aquele livro. Resultado, foi um dos livros mais vendidos da história da literatura brasileira. E vende até hoje. Me dá uma renda parceira absurda até hoje. E eu trabalhei nele uma vez só em 2014. Então, acredito sim, aplico. Vocês que veem meus stories, vocês já viram várias vezes que eu tenho um caderno naquela minha mesa ali, naquele meu escritório. É o meu caderno de gratidão. Muito importante. Todos os dias. Escrevo uma, duas folhas de gratidão todos os dias. E eu sou grato por morar na Rússia e ter mulher desse nível aqui, ó. Passando todo dia. Ó, ó, ó. Tiaguinho, o que você acha do mercado cinematográfico? Sou do ramo musical e estou caminhando para o cinema. Tamo junto, negão. Eu acho que é uma merda, tá? Para pra pensar, o mercado cinematográfico no Brasil, ele só existe por causa de lei Rouanet, subsídios do governo, benefício de imposto. Porque se for tratar como empresa, não dá dinheiro. Porque os custos de produção são muito maiores do que o dinheiro que eles ganham com bilheteria, por exemplo. Então, eu sou muito partidário da lei da oferta e da procura. Não tem procura pelo mercado cinematográfico brasileiro. Não tem procura. Quer entrar em mercado cinematográfico? Aprende a editar vídeo para a internet. Esse é o mercado cinematográfico. Ou faz igual aquele nosso amigo do André Magulas, do Sub25, que é brabo pra caramba, e ele é videomaker em Hollywood. Aí, mano, quer ir para o mercado secundário, vai jogar o jogo que os grandes jogam. Matheus Lima, Ryan, você usa a estratégia de funil de vendas? Se sim, como você utiliza? Mano, parece que você está perguntando de sacanagem. Olha a misteira de produtos. Eu tenho um produto que vai de um centavo. Querendo ou não, esse vídeo aqui é um produto. Por quê? Você está pagando um a dois centavos para visualizar. E não sai do seu bolso. Sai do bolso do cara que anunciou nesse vídeo. Só que está pagando pela sua visualização. Quando você não paga por um produto, você é o produto. Então, eu tenho um produto de dois centavos até 80 mil reais. Passando por livros de 10 reais, livros de 20 reais, eventos de 200 reais, cursos de 500 reais, cursos de 997 reais, sub-19 de 3 mil reais, sub-25 de 10 mil reais, método milion de 8 mil reais, mastermind fraternidade de 35 mil reais e um milion de 80 mil reais e por aí vai. Isso é um funil de vendas. Boca do funil grande e fundo pequeno. Só que na boca você pega o pessoal pobre, no fundo você pega o pessoal rico e você monetiza em todas as camadas daquele funil. É, isso é um funil de vendas. Gustavo, pergunte ao Negão, você investiu em canais de YouTube? Sim, se sim, como gerencia esses canais como investidor? Tem alguns canais que eu sou investidor, que eu só comprei ação e o dono majoritário do canal me paga dividendo todo fim do mês. Caiu a grana do AdSense dele, dos produtos que ele fatura com aquele canal, eu como sócio investidor, eu recebo, beleza? Como é que você controla isso? Através da boa fé. Tenha muito cuidado com quem você vai fazer negócio, com a procedência daquela pessoa, com os valores daquela pessoa. Minha outra modalidade de investir em canais de YouTube são os canais Dark, que eu expliquei no curso Milionário com YouTube. Se você ainda não se inscreveu, tá? Tem o link aqui embaixo. E aí eu tenho equipe, eu mesmo, e eu tenho uma equipe da produtora para gerenciar os outros oito canais que eu sou dono. Danilo Rondan, o que você acha de fazer tráfego e marketing para negócios locais? Danilo, essa é a melhor maneira de aprender a rodar tráfego com o dinheiro dos outros. Se você começar a fazer drop, você vai precisar de um capital inicial para você bancar suas campanhas. Se você começar a bater porta dos negócios locais que estão aí sem business, sem cliente, e falar, olha só, eu manjo de plataforma, eu sei botar cliente dentro da sua loja, do seu restaurante, através de anúncios no Facebook e no Instagram. Me paga X por mês que eu faço isso para você e me dá um budget, um orçamento de X por mês para eu investir em mídia. E aí você vai ficando bom nisso, vai escalando, e aquela coisa é muito óbvia, os melhores gestores de tráfego, como é que eu analiso se um gestor de tráfego é bom? Eu pergunto para ele, quanto você já rodou de anúncio? Não tem segredo, não tem segredo. Quanto você já rodou de anúncio? Porque quanto mais o cara faz, mais experiência o cara tem. Isso não é uma tarefa teórica, não adianta você ir para a faculdade, comprar todos os cursos online. Ah, eu fiz o curso do Sobral, eu fiz o curso do gringo. F***-se! Isso é analisado através da experiência. O que é experiência em tráfego? Dinheiro investido em mídia. Por que o Sobral e o Paulo Huberto são os melhores do Brasil? Porque simplesmente eles já rodaram dezenas e dezenas de milhões de reais em tráfego. O Paulo Huberto, dezenas de milhões do meu dinheiro. Eu dei dezenas de milhões do meu dinheiro. Toma sem o Paulo Huberto. Roda aí, bota meus anúncios na internet. E deu certo. Bom, vamos terminar por aqui. Você já sabe, você vai deixar a tua pergunta aqui embaixo. É claro que eu dou prioridade para as pessoas com o selinho verde na tela. Porque são as pessoas que clicaram aqui nesse botão embaixo de patrocinar o canal, beleza? São membros do meu canal, tem uma porrada de benefício e apreciaram o meu trabalho. Dito isso, se você só suga, eu vou ler dois ou três de vez em quando as suas perguntas boas aqui embaixo. Agora chegou a hora de eu ir para casa. Minha casa é nesse prédio de Lego aqui, ó. É, tu playboy, é. Então é isso. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo com a pergunta para o próximo Pergunte ao Negão. Tamo junto e é só o começo. Tamo junto. Isso é o resto. Transcrição e Legendas Pedro Negri